O presidente da Comissão de Educação e Assistência Social e Saúde convoquei uma sessão extraordinária para discutirmos o plano de carreira e a valorização do magistério. De início, quero convocar o representante da PMB, professor José Carlos. Expedimos o ofício de convocação para a Secretaria de Educação, mas infelizmente ela não compareceu. Eu vou pedir ao secretário da mesa para ler o ofício para vocês. Boa noite. Câmara Municipal de São Felipe, Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social. A Comissão de Educação da Câmara Municipal do Vereador de São Felipe, com seu presidente abaixo do subscrito, o uso das suas funções principais e na forma da lei orgânica municipal do rendimento interno da Câmara Municipal de São Felipe, convoca a senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura, e posso trazer a professora Maria da Glória dos Reis dos Anjos para uma audiência pública na próxima quarta-feira, às 17h, na Câmara Municipal de São Felipe. oportunidade em que serão tratados em diversos assuntos do interesse da educação municipal, com foco na valorização e enumeração dos profissionais do agitêntico público municipal. Vão ouvir a comissão do primeiro, vereador, presidente da comissão de educação. O ofício foi recebido 23 de 4 de 2018. Só explicando, porque eu estou vendo as pessoas comentarem, porque os outros vereadores não estão aqui. Hoje é uma sessão de comissão, não é uma sessão de todos os vereadores. A partir desse momento, eu concedo a palavra a qualquer um tribunário, inclusive a professora de Pernambuco, que hoje teve uma obra aí, uma obra aí, que assinou o prefeito. Que hoje teve uma reunião, um novo, juntamente com a Secretária de Pernambuco, que hoje teve uma reunião, um novo, juntamente com o presidente da comissão de educação, saúde e assistência social, vereador, vereador, advogado, João Vitor. Cumprimento o vereador Jair Pires, também membro desta comissão. O vereador Antônio Bispo, membro desta comissão de educação. Ao público, especialmente aos distintos colegas, professoras e professores. Já está sem repórter aqui, cobrindo essa sessão extraordinária. Funcionários no apoio aqui dos trabalhos legislativos. E para nós, enquanto representantes sindical, professor, categoria, a gente está em um enfrentamento, que já dura aí, aproximadamente, de forma mais intensa, em torno de 20 dias, entre as assembleias, tentativas de diálogo, até no momento em que se culminou com a deflagração da greve na rede municipal pública de São Felipe. E nesse momento, durante esse tempo, a gente teve toda uma luta, toda uma busca e queremos antecipadamente agradecer a comissão de educação. Em nome de todos os seus membros, a quem é apresentado pelo presidente da comissão, que tem se colocado de forma muito ativa, junto à categoria e também tudo aquilo que envolve a educação de São Felipe. Para a gente é muito importante esse apoio da comissão e para ter mais vereadores que vão nesta casa, mas especialmente neste momento da comissão, que têm tido uma preocupação ímpar em buscar uma solução, uma resolução deste problema que afeta não só a nós, professores, mas também a toda a população de São Felipe, que tem seus filhos, parentes, que estudam, e que é um momento delicado e que precisa realmente do apoio de todos para que nós tenhamos um desfecho positivo desse processo. Dizer aos senhores e senhoras, professores, colegas, que tem sido fácil, não tem sido. A nossa luta, ela tem se faltado justamente na crença de que é possível não retroceder. É possível um fortalecimento coletivo evitar que as nossas conquistas e a nossa valorização, ela não caia na vala e se esvaia prejudicando a todos nós. Mas dizer, senhoras e senhores, que não é por falta de diálogo e de busca. Esse sindicato que vos representa tem escadamento, tem buscado o diálogo. Conforme já foi dito, em outros momentos, em outras assembleias, em assembleias, a forma da produção do processo, de discussão em torno da questão salarial, que não se vê de uma forma inesperada por nós. Até porque o que nós estamos cobrando, o mínimo constitucional, é a justiça do piso de 6.91. E hoje, e até então, nós não havíamos recebido nenhuma proposta, nem de reunião. Durante a semana, a secretaria, em nome da secretária, através da secretária de educação, ela convocou uma reunião para a categoria e, posteriormente, convidou, convocou a APD para uma reunião lá na sede da secretaria de educação. e nós comparecemos à diretoria e também com a comissão de professores efetivos e filiados. e, desde já, eu agradeço a presença da professora do Centro Melo, do Centro Melo, do Centro Melo, do Centro Melo, e a professora do Centro Melo, mas da PDB. Delegacia essa a qual nós estamos vinculados, enquanto a PDB. E a reunião foi demorada. A Rádio pagou. Né? Ó, a Rádio pagou. A nossa expectativa, o nosso anseio era de que houvesse, já nessa reunião, a apresentação de uma proposta concreta. Porque como proposta a terra se questiona o piso é lei. 6.81, é a nossa busca. E também a questão do decreto, é a relação do decreto por todas as questões. No entanto, assim, houve uma reunião civilizada, vai colocar isso, tanto da nossa parte, quanto da parte da gestão. No entanto, nós não recebemos objetivamente proposta que pudesse ser apresentada na categoria amanhã. então, assim, nós discutimos, buscamos esse documento, e até então nos apresentaram assim concretamente uma proposta que pudesse, que partisse do executivo. Ah, onde? Eu quero assim, inclusive eu quero ter o cuidado aqui, que os colegas possam me ajudar na casa eu tenha, eu deslize alguma opção. Então, não houve a apresentação de uma proposta concreta por parte da gestão. Apresentou a folha com os servidores efetivos, com seus vencimentos, fez aquela apresentação dos gastos e despesas, porém, aquilo que já havia feito antes, mas não chegou com nenhum percentual de proposta. No entanto, nós professores ali presentes, categoria presente, tentando buscar um entendimento que ainda que não seja contente para quem estiver amanhã, nós fomos apresentando algumas propostas. Inicialmente, a nossa proposta se mantinha que ela não seja 71%, que é durativa em janeiro. A questão dos decretos, desse decreto para suspensão, mas não houve nenhuma coisa nesse sentido. Então, nós apresentamos uma proposta que pudesse ser até parcelado esse valor, já que, nesse momento, se por informação da gestão é o mês que vem menos de recurso, em comparação dos quantos meses, que pudesse pelo menos garantir algo agora e na sequência percentual com os retrativos. Também, não foi garantido dar, então, essa proposta para a categoria. já no final da reunião, já no final da reunião, inclusive, nós estávamos o tempo todo tensionando, buscando, a gente precisa que vocês, pelo menos, apresentem algo. não é possível que vocês não tenham nada para representar a categoria. Tem que se apresentar alguma coisa, porque o nosso intuito é, pelo menos, dialogar e chegar a uma saída. Ainda que, nesse processo, a saída não seja a melhor possível. Mas, até então, não foi objetivamente apresentado um percentual de reajuste. Na sequência, discutiu-se coletivamente entre os membros da PNP e também da Comissão uma possibilidade que garantisse pelo menos o pagamento da antecipação pelo menos da inflação, 3%, e com o restante do percentual a ser colocado posteriormente. Se discutiu bastante tudo isso, não disseram inicialmente não, mas, no final, levaram essa possibilidade da concessão da pauta, a gente torceu o mesmo curador para não ter equívoco da pauta. Não estou aqui dizendo que eu vou garantir, foi uma proposta nossa de que, pelo menos nesse momento, o município apresentasse pelo menos o percentual de 3% agora, e com a garantia e com a possibilidade de o restante ser visto posteriormente até que o município tivesse o tempo de fazer as adequações que ele julga necessárias. Então, dizer aos senhores que nesse momento a gente tem uma garantia de que até esse valor desse momento está garantido, a gente não pode afirmar. a gestão se comprometeu em até as 9 horas da manhã apresentar a comissão, a PLB juntamente com a comissão por escrito se aceita ou não essa proposta lançada. Então, a gente não vai criar aqui nenhuma falsa expectativa porque não houve a garantia objetiva de que dessa forma será procedida. No entanto, no entanto, se houver uma apresentação e essa apresentação de proposta for validada em Assembleia que não é a PLB que decide e isso tem que ser levado para a categoria e a categoria tem que ter um momento que deve avaliar de ouvir amanhã na CELER se nós recebermos uma proposta e essa proposta sendo levada para a categoria e a categoria aceitar é o que vai definir o andamento ou não da greve amanhã. Então, até então, não dá para a gente chegar aqui, doutores, e afirmar que objetivamente já teve uma proposta e que já tem uma garantia de algo em torno do reajuste. Então, assim, como o reajuste era zero naquele momento, conforme foi dito pela gestão, não tem, segundo eles, uma possibilidade hipercentual, nós apresentamos pelo menos essa questão fragmentada para quem esteja analisada e para a gente levar para a categoria. É bom que se diga isso, algo que está em ata, porque para nós também é muito delicado estarmos à frente de uma negociação e a gente não pode assumir um compromisso de que é uma garantia, ainda que nós, ainda que eles aceitassem a proposta nossa, ainda que eles aceitassem, ela teria que ser levada para uma validação ou não na saúde. Mas, assim, o que eu digo para os senhores e senhoras é que a PLB Sindicato, juntamente com os professores, juntamente com a Comissão de Educação, tem buscado uma saída para o PAS. isso aí é fato, isso aí é fato. A reunião de hoje, ela poderia ter acontecido antes, nós falamos isso, né, Edu? A forma de sentar, de dialogar, ainda que nós, o êxito, não foi assim, não houve um êxito, mas na forma do diálogo, ocorreu. Diálogo! É? Ah, meu Deus! A forma do diálogo ocorreu. ocorreu. No entanto, esse diálogo deveria ter ocorrido desde o início do ano, para que nós chegássemos agora apontando os caminhos possíveis, que nós apontamos várias saídas. Os companheiros presentes na reunião hoje, todos apresentarem saídas graves, para um ajuste do gasto, para uma reordenação da rede, uma readequação dos funcionários que estão até alguns excedentes, para que se possa buscar um equilíbrio e que a gente tenha garantia desse reajuste. Então, senhores e senhoras, eu não vou trazer aqui falsa promessa, ilusão, para ninguém. a gente tem a pele bem, juntamente com a comissão, pelo menos lançou essa possibilidade para que nós amanhã tenhamos algo apresentado na cifreia. Não decidimos, até porque não decidiríamos nada. Isso amanhã, ainda que o município presente, essa possibilidade, por escrito, amarrando, a gente vai estar em seguida discutindo e são vocês, juntamente com a diretoria, somos nós, no coletivo, que vamos à nação. Então, é o da posto, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um questionamento, depois a mesa aqui se puder abrir para os demais presentes, que é importante, porque outros podem trazer algo que possa se dar melhor nessa questão. E confesso, assim, para todos nós, é sempre um momento de tensão, porque a gente, cada um, não vai desistir a data por nada, mas a gente também tem responsabilidade social. E no momento que nós percebemos que os nossos estudantes estão fora da sala de aula, quem mais quer que resolva essa questão e passe, somos nós, qualquer gente. Quem mais quer? Então, nós queremos intensamente que tenha uma saída aviável para que esse processo de breve chegue ao fim. Mas não posso chegar aqui hoje e dizer que houve objetivamente uma proposta a ser apresentada amanhã, firmada, uma proposta firmada. Tem uma sugestão que, inclusive, foi, depois de muitas tentativas, baixando aqui, aqui para o lado, vendo formas, de diversas formas, mesmo assim, não houve um acordo nesse sentido ali para que nós já chegássemos aqui hoje. Olha, amanhã temos uma proposta a ser avaliada, avaliada, analisada por vocês, deliberados. Então, é isso, pessoal. Eu quero agradecer a luta de cada um para que vocês, é um momento histórico de uma categoria, porque isso mostra que a gente tem unidade, que a gente tem força, que a gente tem criticidade, que a gente tem vontade de lutar por uma carreira e uma educação de qualidade, acima de tudo, porque às vezes é fácil dizer que o professor só pensa em salário, mas os profissionais pensam em valorização e essa valorização seja convertida para uma educação de qualidade para os filhos de cada um, para os filhos de São Felipe, para quem, de fato, está na escola pública e dela precisa do fluir desse serviço. Então, queremos valorização, salário e educação de qualidade. Isso é a nossa pauta e, com certeza, que é o espírito de luta de cada um. e, com certeza, Valeu, valeu! Professor, em algum momento, a secretária ou os procuradores que estavam presentes citou os ofícios para encaminhar para o PNB de desconto de salário ou não falta aos procuradores que estavam presentes. Nesse ponto, tenho que ficar citado para dar uma discussão. Bem, em relação ao fim é a questão das pautas que nós pontuamos, inclusive, com se a categoria, se eles apresentarem pelo menos uma proposta que a categoria delibere e que nessa proposta também consta a questão do abono de pautas. Não abono de pautas, mas que não tenha um desconto e, mais assim, a nossa responsabilidade é apresentar um candidário de reposição e, inclusive, a secretária não, a secretária ela mencionou na real uma questão que tem um calendário de reposição que as obras não ocorram aos sábados. e que nós iremos fazer a reposição se não houver desconto. E, caso haja, inclusive, a minha não estou criada, mas foi uma palavra para ter gostado de nada a isso, caso não haja, caso haja falta, o desconto das pautas, o professor de antemão, ele não está obrigado a recuá-lo. e, se o município, digamos que amanhã haja uma saída do impasse, e essa questão das pautas serão descontadas, essa questão das pautas serão descontadas, o professor não vai fazer a reposição e, imediatamente, vamos entrar com a representação do município. pôr em comunidade administrativa por não cumprir os 200 dias detidos. Nós afirmamos isso, o município tem ciência, inclusive, já foi falado isso para em outros momentos, e, por exemplo, dentro do processo de negociação, nós estamos nos dias parados, contrariamente colocada a categoria, aceitando uma proposta, essa é uma saída, aceitando a saída que vocês vão, a proposta também se compromete a reposição e a opção ao não desconto das aulas. E a gente vai fazer isso de forma de documento as crimes, para que tenhamos legalidade para se, com tanto a BNB, quanto a ARA, e esses. Ó, vamos dar a lei, e 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 a lei, Vamos lá. Obrigado. 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 Boa noite, gente. Como o senhor falou, não se esgotam os argumentos porque temos respaldo, temos consciência do que estamos buscando, por que estamos buscando, não estamos à boa, não estamos atrás daquilo que não é nosso por direito. Agora, o que acontece? É um momento difícil, é um momento realmente crítico. Eu quero reforçar que precisamos de agora, já tem muitos dias, até a época que a gente pode falar na questão dos decretos, desde o ano passado que a gente teve essa luta, mas assim, a gente não pode perder o nosso foco, a nossa visão, não foi uma reunião fácil, né? Se fosse fácil, teríamos chegado pontualmente, até antes. Não foi fácil, foi difícil e nós estamos aqui em uma audiência pública e queremos, mais uma vez, pedir o apoio de quem realmente pode nos apoiar, nos assessorar, nos ajudar a ser caminhada, porque realmente está difícil. tudo que a gente tem acesso à ata, depois vai ver que não foi uma reunião que não se falou, todo mundo falou, todo mundo questionou, todo mundo teve suas ideias colocadas, mas infelizmente não depende só da gente, o que vai depender da gente, o que vai depender da gente vai ser a situação de amanhã. que a gente vai decidir de acordo com a proposta que vier de lá. Então, vamos pensar, vamos tentar, né? Se vier pra bosta, né? É, se vier pra bosta, né? O que vier de lá, nós vamos ter que decidir. Agora, assim, gente, eu não sei nem como a gente definir isso aí, porque assim, a gente questionou tudo, a gente questionou o contrato, a gente questionou, a gente questionou a reformulação do plano de carreira, que a gente tem consciência de que plano de carreira reformulado é pra tirar, né? é pra tirar, porque se fosse pra ele colocar, não é necessário reformular, né? A gente tem consciência disso. É, tem muitos professores aqui que ainda não tem nível nenhum, né, tá no especial classeado, e aí, o que é que acontece? Eu questionei em relação ao meu, falando do meu, do que eu tava ali, eu podia falar. Será que vai? Eu não tenho nível, só tenho nível 1, não tenho qualificação nenhuma. Será que vai me dar alguma coisa? Eu sei que não vai. Se o que retirar do meu colega vai me dar, vai. 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 Não vai redirecionar as gratificações, as qualificações, as mudanças de nível, não vai. Vai tirar de todo mundo. Então, numa proposta dessa, a gente não pode aceitar. Nem se retirasse do meu colégio para me dar, eu não iria aceitar. Imagine que isso nem vai acontecer. Então, vai retirar de todo mundo. A gente precisa ter essa consciência. Saber que a gente vai precisar lutar. Vai precisar dialogar a respeito do que pode se fazer. Ninguém é aquele amigo, ninguém é aquele inconsciente. A gente tem, né, possibilidade de estudar, de ver e de estar ajudando nessa situação. É um desgaste muito grande. A gente vai se pagar uma reunião dessas. A gente não tem costume. Eu vou em algumas. Mas, para as é carro que vai em todas. É muito difícil. Entendeu? Mas, infelizmente, a gente não tem uma proposta para dizer que a gente veio de lado com algo concreto. Fala mais alto. É, quem fala? Agora sim. A gente está vendo que não está tendo diálogo. Está tendo um monólogo, né? Porque só um fala, então é um monólogo. E aí vai ver o que talvez a gente pode tomar em relação a isso. Desde quando a gente está tentando buscar um diálogo, uma conversa, uma divisão e não está tendo nenhuma resposta. A gente bate na matéria, como o professor falou e agora, está se desgastando em possibilidade. É um desgaste para a gente se entreter e esperar. Porque quando a gente fez a conta aí com o professor que estava lá ontem, cento e pouco reais para cada professor. Tem pouco de esconda em INSS, imposto de renda e tudo mais. Quer dizer, o valor desses, a gente viu, a gente fez os estudos, provoca que tem gente recebendo demais dos 60, porque a gente sabe que os 60 é uma porcentagem maior. Tem gente demais recebendo dos 60, por isso que não está dando. A gente sabe, como você falou ontem, que eles estão subestimando a nossa inteligência. Então, a gente não tem o diálogo, não tem o impasse, não dá resposta nenhuma, a gente faz o quê? Já que a greve, que é o que a gente poderia fazer de mais concreto, de mais extremo. Porque assim, eu tenho muitos pais ligando para mim, preocupados com os meus alunos. Eu também não sou preocupada com os alunos. Não vou dizer que estou em casa feliz, vindo para a reunião feliz, sabendo que daqui um dia, quando eu voltar para a sala de aula, vou botar meus alunos de novo no meu ritmo, vai ser difícil. Então, todo mundo está pensando a mesma coisa. É difícil para a gente entrar nesse espaço. A confetora não querer conversar, não querer dialogar e não, e não, e não. Então, a gente diz assim, o que a gente quer fazer? Qual é o passo por passo que for? A gente questionou, né? A respeito do... Que a gente foi lá hoje buscar uma proposta para trazer para aqui, que a gente já tinha marcado um jogo lindo, né? E nós estaríamos aqui. E amanhã. Mas, em brevemente, a resposta que a gente veio é aqui. Quando a gente fala que não tem diálogo, todas as vezes, por exemplo, a gente fala que não tem diálogo, eles disseram que eles estavam ali para dialogar com a gente, estavam ali para conversar com a gente, para mostrar o que realmente eles tinham em concreto. Então, a gente acha, né? Que a gente faz uma proposta, mas eles não respondem. Mas eles acham que estão dialogando com a gente, né? E aí, a gente vai continuar. A gente não vai retroceder. A gente não pode, né? Perder o nosso foco nessa hora. A gente não pode perder a nossa visão. Eu sei que, como Sandra falou, está difícil. Não está só difícil para um outro professor. Está difícil para todos. Até porque, mais uma vez, eu quero deixar claro que a sociedade, como eu falei lá, infelizmente, todo mundo olha para a gente com um olhar diferente, né? Pensando, achando e dizendo que o professor ganha muito bem, não tem do que reclamar. Não temos do que reclamar. É o que está posto na mente das pessoas, né? Que professor de São Felipe ganha bem, não tem do que reclamar. Tem só que acertar. Isso aí, tudo que vier, a gente tem que aceitar. Então, é uma condição que a gente vai ter que enfrentar, de estar mostrando o outro lado. Eu cheguei ao momento, hoje, de falar. A escola pública, hoje, pode não ser importante para quem pode pagar uma escola particular, né? Para um filho. Mas a escola pública, hoje, é quem vai formar o cidadão que vai estar do lado de cada filho. Das pessoas que têm condição, das que não têm, daquelas que podem pagar e que não podem. Então, a escola pública, hoje, tem um papel fundamental na sociedade, que é estar formando os cidadãos que vão conviver conosco, que vão participar conosco de decisões, que vão participar conosco de construções. Então, a escola pública tem, sim, uma importância que ninguém nem pode imaginar. Se a gente for pensar, hoje, quantos alunos têm em todas as escolas particulares de São Felipe, acho que não chega nem a metade dos alunos que temos na escola pública. Então, com certeza, a gente tem que focar nisso aí, que a escola pública tem importância, nós temos importância. Ninguém aqui entrou pela janela, nem invadiu nada. Somos concursados, temos consciência das nossas lutas, das nossas dificuldades para chegarmos até onde estamos e, principalmente, das que vamos enfrentar daqui por diante. porque poucos estão em fim de carreira, pouquíssimo, né? A maioria não está nem na metade do caminho ainda. Então, é não baixar a guarda, irmos adiante, independente do que vamos enfrentar, vamos ter que enfrentar. E eu peço aos colegas que, para quem... Eu costumo dizer que eu prefiro, independente da situação, estar perto do que estar longe, mesmo que, muitas vezes, é difícil estar perto, ouvir certas coisas, participar de certas coisas. Vamos, mais uma vez, estar apoiando a PLB, a diretoria da PLB, e peço aos alunos que estão aqui que não nos deixe, não nos deixe, porque sabemos que a luta só está começando. Precisamos do apoio de vocês, precisamos que vocês... Eu costumo dizer assim, até conversar com os meus alunos, a gente percebe o aluno que o pai gosta da gente e respeita a gente, porque o aluno, incondicionalmente, ele gosta de respeitar a gente. Então, que vocês possam estar assim, como agentes da sociedade, tentando fazer com que as pessoas compreendam a importância de cada um professor, de cada um desses profissionais. A gente fica com muita coisa e, se a gente não tem o apoio da sociedade, do poder, infelizmente, isso vai se tornar muito mais difícil do que já é. Precisamos mesmo estar apoiados naquelas pessoas que têm condição e podem estar do nosso lado. e, no mais, aguardaremos até amanhã. Aplausos A professora, pela montaça de Jaques, ela falou em plano de carreira dos professores. Em algum momento, na reunião, foi citado sobre os dois decretos que suspendiam os direitos. Sim, questionamos muito, né, a respeito dos decretos, que era uma das nossas falas de imediato, que se suspendessem os decretos, porque os decretos estão aí, mas algumas coisas estão sendo concedidas. E eles falaram que precisavam do decretos para justificar, junto ao TCE, a redução de despesas. Então, que era mais uma condição para eles se justificarem diante do TCE. Provas de que eles estão fazendo de tudo para reduzir o valor que está se gastando com o pessoal. Aí eles questionaram a respeito de que muitas coisas estão sendo concedidas com o decreto, mas eles disseram que o que estão concedendo é porque não estão acarretando gastos. O que está concedendo de licença é porque isso aí não está aumentando a despesa deles. Mas também não, ainda que a gente pedisse, eles não confirmaram que irão retirar. Deram essa justificativa. Mais algum professor que vai fazer antes da palavra? Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Eu vou falar um pouco da minha história, que como eu me torno professor, para ver se consigo sensibilizar essa casa e abraçar ainda mais a nossa vida. Primeiramente, eu gostaria de fazer um convite a essa comissão de educação, e assim que se recorre as aulas, visite o plan da Comissão do Magalhães, pela manhã, no meu trabalho, entre os dias de quarta-feira, segundo, terceiro, quarto horário. Essa secretaria manipulou uma turma de quinta séria, 43 alunos, com idades entre 10 e 13 anos. São 43 crianças, com idades de 10 a 13 anos, com uma sala, um ventilador, onde a lâmina já não é lâmina. Onde há dificuldade de carregar o pelo, a gente perde quinta, e quase sempre não tem uma quinta para botar no pelo, e às vezes eu compro separado para não estar competindo. E eu entro na sala, e a criança pergunta, é para copiar ou é dever? Aí quando eu vou falar para a criança, eu vou direita, tem que falar para mim também. Aí quando eu olho para falar, a outra fala, professor, ele passou a mão em mim. Uma menina de 10 anos, professor, ele passou a mão em mim. Quando eu olho para a menina, a outra diz, professor, eu estou na minha cadeira. O outro fala, professor, eu estou na minha cadeira. O outro fala, 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 o outro está muito perto, e o contato me incomoda. E essa semana, a criança falou assim, a menina falou, professor, ele não sabe que irá para o padre, não. Eu falei, como é que irá para o padre? Ele não sabe que irá para o padre. Eu falei, e faz como? o ano passado a professora tirava, plantava no caderno dele. Então, essa secretaria não tem nenhum compromisso com a educação que se diz de qualidade. Porque se tivesse um compromisso, não matricularia. 43 crianças, sem duas estudos de quinta série. 43 crianças com 10, 11 anos. E o que me incomoda é que as meninas, principalmente as meninas, a mãe pinge o cabelo, arrumar toda, traz tudo arrumadinha, bonitinha. E nessa idade, já é quase pré-adolescente. Então, qualquer contato físico já incomoda o corpo. E a gente vê que as crianças arrumadinhas, são meninas da parte mais oprimida da sociedade, que precisam ter ensino fundamental para chegar no ensino médio, sonhar com o Enem, uma coisa assim. E a minha angústia é saber que eu estou dando o ensino fundamental. Não que eu não seja gratificado. Mas as condições físicas da escola não permitem que a gente faça o trabalho. e eu vejo alguns colegas dizendo que a estratégia é ficar de córdia de escrever, porque existia o quadro de assunto. E diz que é obrigatório, eles copiam. Enquanto eu estiver copiando, eles são acabados de não copiar. Mas quando eu olho a minha técnica, a letrinha deles, a letra é tão ruim que eles não não pretendem escrever. Então, apelhar essa, essa metodologia pedagógica de copiar no quadro, pode não copiar, mas eu entendi caso que ele copiou, dá uma copurada, porque ele não vai entender. E a aluna perguntou assim, com profissão, mas é que a gente vai brincar. E eu falei, olha, a gente está na quinta série, na quinta série, você já aprendeu a escrever, agora, daqui até oitavo, você vai aprender a escrever. Você já sabe escrever, vai ter de escrever. Vai aprender a interpretar. É tipo, eu falei, é tipo, eu peço para você, peguei o favor, eu peço para você escrever isso que você está vendo. Você sabe que isso é um peduco? E você vai escrever em um dito que você está vendo. Se você consegue, você está alfabetizado. Então, você vai ter aquela que ela segue. Isso, então, já não tem tanta brincadeira. Aí ela ficou assim, e não tem nem para brincar de quem está. Então, eu fico gosteado, porque minha primeira professora, minha terezinha, mulher de técnico do mercado, lá no Cabo. e a segunda professora, a professora Marica. Marica de Chichir, de Chichir na fonte. Minha terceira professora, o Pelo de Chichir, o seu filho do, em Vendor. Minha quarta professora, do Enfense. Quarta, para Salvador. Eu fiz o N7 da quarta série à noite, a violência aposta, de Línguezê. Fiz a quinta e sexta, eu fiz o Próximão, na Ribeiro. Fiz a sede, o oitava, o Palmeiro, na Ribeiro. Aí fiz o Ensino Médico com o Costa Silva. Eu era, perto de um bom ministro, cabelou, pedia a confecção de porta-a-porta. Aí, depois de um tempo, por influência de uma vizinha, depois de bastante tempo, eu fiz o vestibular e passei o vestibular na outra, e não era. Eu falei a história e não era. Fiz a história e o bacharelado. Entrei em 94. Em 97, terminhei a ciência pura e em 92, terminhei o bacharelado. Em seguida, eu fui fazer uma especialização moderna. Pai. E fiz a intratura de dois anos moderna, metodologia de ciência. Em seguida, eu fui para a faculdade de Caio, e fiz a especialização baia, história cultural brasileira. Em seguida, fui para a faculdade de São Pedro, da Bahia, e fiz a especialização histórica, social, e romântica da Bahia. Em seguida, fui para a católica, estudos de letras, e terminou o curso de igreja. Pai. Terminou o curso de igreja, fui para a católica, de novo, terminou o gastral. Pai. E terminou o mestrado, eu participei da seleção do doutorado. E conclui o doutorado sexta-feira, dia 13. Aí, ontem, conversou com um colega profissional da rede. Ele está muito angustiado porque ele está cheio de problemas de saúde e está se aposentando. E ele disse para mim que o que ele vai ganhar aposentado vai dar bem de sobreviver. Eu falei, mas você não tem outra fonte de renda, uma nova sim, alguma coisa? Ele falou, não. Eu não fiz como você. Eu não investi na profissão. E como eu aposentando, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, eu estou vivendo no meu carrinho para trocar, para o lugar, para o lugar, se você quer comprar. Ele falou, não tem dinheiro, cara. Pelo dinheiro que eu ganho hoje, não dá para comprar do remédio. E ele está em processo de aposentadoria. e eu estou com 59, me apresenta com 65. E nos próximos seis anos eu tenho que fazer um pé de meia para garantir a benefício, porque o que eu ganho na educação, veja com essa informação, não garante que se eu tiver um problema de Alzheimer ou de câncer, que o meu salário vai bestear com o remédio. Uma lida inteira, olha, eu estudei de 94, na URJ. Eu só tentei seis meses sem estudar. É muita dedicação. Olha, o colega falou na última reunião, quando nós, então, arriscamos a gente para Salvador fazer curso. Eu fiz o meu mercenato todo de São Felipe, Salvador, de moto. Eu gostaria da católica, 7 horas da noite, vinha de moto para São Felipe. E aí, o meu salário vínico na prefeitura hoje, trezei em 300 reais. não justifica com a minha formação esse salário do grupo. E esse voto que vai pôr-me em boca e diz que a gente ganha bem. Pô, não é? Eu não falo só pôr-me, mas sim, com essa formação, eu ganho 3.300. E os colegas que não concluíram ainda com o ensino superior, como é que essas pessoas vão envelhecer? Aí, esse depoimento pessoal, o que vão fazer de propaganda de mim? mas o que me angustia é isso. Eu fiz o curso porque a valorização particular tinha saído do capô. E o professor que coordenou a parte da minha defesa falou assim, o meu maior orgulho é você ter um plano de doutor para o mesmo abrador. mostra que a educação é sim o meio de educação. E eu questionei para ele mais quantos ex-doabratores conseguem o plano de doutor. Daí, a prefeitura não me concedeu que a custe de 11% porque eu pedi de doutorado. É uma miséria. Eu não fiz por causa desse 11%, porque se você não pagaria. O curso de doutorado também não é para a moça, não. Mas o curso de doutorado lá, católica, eu paguei em dinheiro, a católica, 80 mil. Paguei 25 mil pelo mestrado. Eu comprei mais de 7 mil reais de livro, comprei 2 de doutorado de profissão e eu passo a fatura às vezes 3 vezes por semana e cada vez que mais 100 reais das outras. Só no mestrado e doutorado eu gastei pelas contas em torno de 120 a 130 mil. Mais as 4 especializações que eu fiz para investir mais de 150 mil na minha coração para ganhar 300 mil e 300 reais por mês. Daí é prioridade que a gente mantenha o plano de carreira da forma como está e que a gente lute para melhorá-lo. Para criar a possibilidade de que outros colegas possam ou ter incentivo de fazer uma qualificação porque eu acabei do Luiz Eduardo semana passada e uma senhora estava andando à rua e falou assim Professor Ferro minha filha é sua aluna por uma vez eu não posso fazer de verdade não é por fato que eu falo que a professora não vai ajudar porque o professor só fala que é nem de faculdade o professor só vai dar um cursinho um voo mas então eu vou fazer o cursinho profissional mas eu sozinho com a estrutura a secretaria de educação divulgou um politinho que melhorou a educação melhorou o cursinho copiola é mentira porque eu estou nesse cursinho copiola esse já é o quarto ano e não se trocou uma cadeira de lugar exceto pintou a parede de açúcar e disse que melhorou a educação e no Luiz Eduardo no meu trabalho não mudou nada a você trocar da pintura da escola então é mentira e eu posso supor que para essa secretaria quanto mais tem essa greve de demório melhor porque ele não está gastando a galeta não está gastando água luz a pé de êntero e o custo que se corta quando se tem uma greve e depois vai querer que a gente apoie a educação porque ele não precisa ter aula de verdade de educação de alguns professores com o seu galetário que tem e com isso economiza 8, 15 dias galeta de transporte de diesel de motorista de tudo então é muito possível por suposição que a secretaria esteja interessada porque a greve demora mais tempo porque com isso talvez seja uma forma de conter o custo porque houve-se de terceiros que na época da matrícula se disse pai o ônibus não vai rodar na sua comunidade só vai rodar de manhã e de noite de tarde não e estimulou o pai na tricolor para o tricolor o filho de manhã e com isso reduziu a viagem do ônibus reduziu o diesel reduziu o motorista e a garota que estão seguindo o Luiz Eduardo é pão com massa de goiaba e suco de polvo de fruta e pense uma criança da escarobra que toma café às 6 horas da manhã planinha para chegar na velha de sara tomou de 6 e meia chega aqui às 7h15 7h30 e essa criança vai comer às 10h com pão goiaba e copo de suco e retorna meio-dia e chega em casa como é que tipo essa criança vai ter que estudar daí eu peço encarecidamente que essa comissão de educação vizinho do Luiz Eduardo Magalhães nos dias de manhã qualquer dia como eu estou convidando estou lá na manhã de quarta-feira talvez com a presença de vocês a turma acha que sim uma novidade que todo mundo quer tinha que você fala ah mas está em silêncio mas não é não é a praxe a praxe é um barulho sutecedor que não se consegue fazer nada e se está praticando o holocausto futuro dessas crianças porque sem educação não é nenhuma coisa parecida por isso eu peço a categoria que se mantenha firme porque o que estão fazendo com a gente é uma descargação a atitude de cito da prefeitura e outras atitudes e agora aqui pode falar o professor Juju aqui mas tem professor aqui que ganha 11 mil está aí para onde para a reunião nessa greve tem professor que ganha 11 mil problema eu não vou discutir quanto o colega ganha mas a prefeitura não me paga mais de 3 mil reais então essa é a discussão eu não vou entrar nessa discussão e ele está achando que a gente está fazendo uma greveada também eu não sei como se diga isso aqui mas a sua preferência social hoje é uma loucura também que a sua sociedade acreditou mais no que lê o que vem você também de onde vem daí eu queria agradecer as colegas por ter convido queria agradecer essa comissão e se depender da minha vontade e da minha participação a greve é portanto indagradável e a gente vai até o fim e a gente entrou em greve é pela defesa do plano de carreira e Pedro reajuda mesmo parcelado de 6 alguma coisa do centro a gente só sai da greve com a decisão de que esse plano de carreira pode ser reformulado com quanto com quanto que não percamos nenhuma vontade conquistada porque esse plano de carreira é fruto do plano de carreira da BNP estadual e em 2006 no enfrentamento do Paulo Souto eu fui comissão de greve da região de São Caetano do Pedro da diretiva do deputado Pedro Alcântara botou o dedo na cara de professor e tratou a gente como reelece coisas da sociedade e o enfrentamento foi duro naquela greve para a gente conseguir que esse mesmo Pedro Alcântara que era o responsável do plano de educação daquela época desse aquele plano de educação para a gente que a BNP estadual consegue a cada momento às vezes refabular um pouquinho para a gente para nós mas nós que vamos ter e a fruta daquela luta e não podemos perder aquela luta de lá uma luta daqui nós podemos tentar nessa discussão do plano de carreira para melhorar para garantir mais vontade e equilíbrio para o professor e essa questão da quantidade de alunos em sala de aula essa comissão de educação precisa discutir com os pais com a comunidade porque não é enchendo a sala de aula para cortar custo de um professor porque poderia-se fazer duas salas porque a sala de educação não vazia a tax só tem quatro salas funcionando restante para vazio você poderia dar educação de qualidade mas não há interesse dessa gestão em dar educação de qualidade por isso eu peço essa condição que depois dessa luta a gente possa ter reunião para rever essa questão de alunos de sala de aula porque com 50 alunos não tem uma educação de qualidade então muito obrigado a todos muito obrigado senhor professor a comissão está disponível a vossa excelência para visitar o colégio e até refletir sobre o movimento escolar porque é uma aberta federal e nós vamos investigar o que está acontecendo com esse dinheiro eu agradeço o professor o senhor falou que o senhor já fez um doutorado já concluiu e já mudou o nível é a a a de defesa é liberada e em seguida a gente indominha a a de defesa a universidade para emissão do diploma eu só posso dar entrada na mudança de nível com o diploma é porque assim quando o senhor falou né eu entendi que já tinha terminado e que o senhor ganharia né 11% não é isso é ganharia ganhará porque o plano está em mas assim é uma coisa que a gente fala de imediato ele já ele já gastou ele já e receberá ou não porque quando a gente fala de plano de carreira mesmo que não seja reformulado quem tiver alguma mudança ser feita a gente sente que não vai ser feito aí quando o professor fala vai ser 11% quanto será talvez quem sabe e aí a gente para e pensa né o senhor não deu a entrada ainda porque realmente não recebeu o diploma mas tem professores aqui que já deram entrada muito tempo temos que ainda vão dar né e não é só a qualificação a mudança de nível né a gente faz um curso uma pós-graduação especialização entra com qualificação profissional e no momento que a gente não recebe a gente fica sem essa qualificação a gente sabe que como o Marco já falou algumas vezes não é só investimento financeiro o senhor falou muito bem quando disse que além dos estudos dos livros comprados as idas e vindas os sacrifícios né pra se ter uma situação melhor e oferecer aos nossos alunos uma situação melhor eu gostei da fala dele quando ele falou Enem vestibular o professor só fala disso mas porque o professor tem a visão de que um aluno como ele que com certeza foi de escola pública que foi da zona rural consegue agora como é que a gente consegue como é que a gente consegue se não estudando não tem outra forma né ainda que você diga assim ah que pra alguns que tem dinheiro é mais fácil pode ser mas sem o estudo infelizmente a gente não vai ter uma sociedade melhor ter uma cidade melhor ter uma condição de vida melhor porque quando a gente fala nisso a gente vai e reflete na gente né reflete na gente e não é que tinha dinheiro funcionário do contato da finança lá da católica chama clave e eu só pagava no final do semestre porque se não pagasse não podia renovar e negociava com clave aproveitando que desconto tinha e eu pagava no semestre vencido no cartão de crédito vacilado mais três vezes quatro vezes e não é que tinha dinheiro a questão é aquela coisa do pessoal mesmo uma espécie de realização particular por exemplo assim mesmo eu era da turma da graduação com os professores que diziam ah tem os dez mais da turma que só vira dez não sei o que e me incluiu nesses dez e esses dez fizeram um duplo mestrado e doutorado e eu pagava assim pô se um dia eu pudesse era baixo dos dez mas como é como chega lá porque condição a minha idade não dava mais para tentar paga o universário público porque com certa idade eles não esperam para a gente entrar em mestrado em fatorado a conversação de nafeira se vier vem do estado e recordera 25% com o diploma de doutor mas o princípio não há um incentivo para qualificação e o que é triste é isso porque poderíamos ter um corpo mais qualificado mais comprometido porque como investir já que essas especializações a maior parte são particulares não tem não tem pós-graduação de graça então muito obrigado de novo por toda disposição não qualquer boa tarde boa tarde a todos a todas só saúdo ao mesmo na presença do nosso presidente da comissão não é uma boa boa noite na presença do nosso veneno presidente da comissão João Bito aos demais colegas de guerra de luta de caminhada reforçando o que os colegas já falaram vamos ter uma posição talvez positiva ou negativa amanhã mas eu vim aqui falar por conta do que o professor Rádio falou da quantidade de alunos aí vem a pergunta o que os vereadores junto com nós professores e a Secretaria de Educação pode fazer sobre isso porque eu me lembro que José Carlos há uns anos atrás tentou colocar um projeto aqui nessa casa para ver essa questão de redução do número de alunos e não foi aprovado então seria bom se vocês depois pudessem entrar em contato com José Carlos para saber qual o teu daquele projeto para saber se realmente poderíamos ou não ver essa possibilidade para o ano que vem agora tem uma questão preocupante pelo seguinte eu sou uma professora tenho 23 anos de produção e desde a época que a diretora do colégio Luiz Eduardo era anja eu ajudo na matrícula da escola eu sempre ajudei tem colegas afimês que já foram Luiz Eduardo que estão em outras escolas sabem que independente de quem estava na direção ou ligado ao governo ou não ligado ao governo que eu sempre ajudava na matrícula aí depois outros colegas também sempre ajudam porque a gente se preocupa de o pai não ficar muito tempo na fila esperando para matricular seu filho só que a cada ano que chega principalmente esse ano a demanda maior só é para o turno da manhã vocês que estudam que trabalham no turno da manhã sabem porque de manhã tem mais aluno e a tarde não o nosso problema é esse professor Félix talvez o seu também talvez eu tenha esse conhecimento mas nós que estamos na frente da matrícula ajudando sem ganhar nada nas férias escolares muita gente viaja é bom viajar eu também né se eu tivesse uma rede com o livro eu viajaria mas é bom viajar sim mas aí tem professor que escolhe que está na escola ajudando sem ganhar nenhum lucro por conta disso e aí tem a preocupação é difícil chegam os pais na escola e a gente tenta convencer os pais para colocar o filho a tarde só que muitos não querem ah porque meu filho só estuda pela manhã já veio de uma vivência do turno matinho e eles não querem ir para a tarde tanto que a tarde o número de alunos é menor e o senhor como trabalha lá no Zé Duarte duas vezes na semana que acho que é segunda e quarta quarto dia todo e segunda pela manhã se eu não me engano é isso duas vezes na semana então oi? eu trabalho três turnos do Zé Duarte e o número do Zinho não mas três turnos no caso assim é o dia todo mas uma tarde não é isso não mais ou menos isso então mas aí você percebe a diferença da quantidade de alunos que nós temos pela manhã e a tarde realmente o sexto ano tem todo de 42 43 alunos mas no mês não é de onde eu venho é nessa fase então faz parte de alunos a tarde é menor quantidade porque a maioria dos quais só quer colocar os filhos pela manhã aí vem a questão também do colega de aqui que tem muitos alunos o Renato Medrado tem o 40 o Renato Medrado tem muito tem que ser muitos alunos mas por que lá tem muitos e outras escolas fundamentais não tem por que não ver essa questão de redistribuição de alunos embora tem essa questão ah mas os pais tem o direito de escolher né aquela questão de ir e pique de escolher de onde colocar seu filho mas eu acho que seria bom ver essa questão conscientizar a própria sociedade para que no próximo ano venha essa questão porque por mais que eu queira meu filho de manhã uma sala de aula com mais de 40 alunos é inviável ter aprendizagem nós professores sabemos disso mas o pai às vezes não é porque eu quero de manhã quero de manhã mesmo quando está vendo não só que aqui a relação nós mostramos as relações alunos já tem x alunos como colocar mais um ah mas eu quero eu jeito aí vai para a secretaria depois ah a secretaria dá um jeito de colocar aí essa questão é a preferência de tudo mas eu acho que deveria ser discutido isso com a sociedade ou até também não sei ou audiência pública não sei conscientizar que tanto de manhã como de tarde é melhor que o aluno aprenda tenha um conhecimento numa turma com menos menos alunos porque é inviável para nós professores dar aula para uma turma muito cheia como também para o aluno aprender uma turma super lotada é complicado então eu estou aqui pedindo já para ver para ver se no próximo ano se tem uma solução para isso que ajude essa organização por turmas por salas ou por escolas porque às vezes o aluno que já vem da outra localidade lá de baixo quer chegar aqui porque aqui é escola de meio perigo também tem essa questão da preferência tem pais que só querem colocar o filho na escola de meio perigo não é escola de tempo integral para que venha o dia todo já tem outros pais que querem tem que vir o dia todo por causa da questão alimentar do filho que tem as refeições na escola então tem que ser tudo um estudo para que seja feito futuramente para que vamos dizer fez isso e ocupar da secretaria fez isso e ocupar dos seus vereadores ou fez isso e ocupar dos seus professores então tem que ser algo que seja em comunhão com todos para que ajude não só ah porque professor quer ter mesmo aluno na sala não é pela qualidade do ensino que é inviável realmente sustentável você estar lidando com 45 crianças ou do sexto ano ou até do próprio nono ano como também inviável para o fundamental 1 o terceiro ano o quarto ano o primeiro ano é complicado então seria bom se já tivesse essa possibilidade de estudo ver a questão do projeto que o SESEC já apresentou um tempo atrás ver se seria viável e seria uma solução e claro a conscientização da sua ansiedade porque senão vão achar que é professor que quer ganhar mais e quer ter menos alunos na sala quem sabe disso também e com relação a questão do que o professor ganha muito isso também é complicado porque até os próprios alunos dizem isso quando eu fui falar para os alunos na questão da greve o professor não ganha muito aí veio para uma aluna que eu disse para ela procure saber se é o pai temos que brigar pelo menos se não for 6.81 pelo menos alguma coisa a gente tem que tentar ver em forma de negociação agora ficou no município todos eu falei parecendo que todos os professores ganham 10 12 mil quando isso não é verdade aí tem a questão seguinte professor eu tenho menos 23 anos não tenho formação do professor mas eu recebo por que eu tenho dois concursos recebo porque eu fiz dois concursos tenho minha especialização professor é doutorado praticamente já está no doutorado por que eu ganho mais do que ele tenho tempo de serviço professor tem menos tempo de serviço do que eu aí quando se fala 10 12 mil eu acho que é todo mundo e ninguém ganha 10 12 mil se vocês olharem a folha de pagamento aí quando eu pegar o valor por que aquele professor ganhou aquele valor e no mês subsequente nos outros meses tem um valor menor tudo indica porque o professor estava fazendo a universidade ganha o 10 ou então porque o professor recebeu uma hora extra porque às vezes quando está faltando o professor de uma única turma de uma única disciplina não vai se contratar uma pessoa para colocar para dar uma única aula naquela turma então o professor ganha hora extra são poucos professores que ganham hora extra mas geralmente isso acontece com o fundamental dois sobrou uma turma por aquela disciplina então vamos dar fulano três aulas por semana doze no mês ah o professor está ganhando uma turma só por causa de 12 aulas extra e a formação e nosso sacrifício como disse meu professor e que cada um que está aqui passou para enfrentar uma faculdade no meu caso mesmo quando eu estudei não tinha carro nem da perpetua para levar a gente a gente eu mais duas colegas para Santo Antônio saímos de lá em 17h30 pegavam uma topique para a cruz das almas chegávamos lá em 18h quase 30 minutos esperar o RD até que naquela época o RD era bala hoje em dia que não era mais bala naquela época a gente chegava quase 20 horas em casa imagina São Santo Antônio tão perto quando a gente ia para a cruz para passar o clima foram muitos sacrifícios mas ninguém lembra do sacrifício do professor quando fala que o professor ganha até de 12 mil reais eu mereço ganhar mais pelo que eu faço em sala de aula cada um de vocês que estão aqui merecem ganhar mais porque fazem em sala de aula lidar com alunos de dia não está sendo fácil transmitir o conhecimento para o aluno não está sendo fácil então era só isso que eu queria dizer pedir unidade na nossa luta e ver aí a questão para o próximo ano a redistribuição da rede temos de quantidade de alunos mesmo tendo aquelas preferências pelo turno da manhã ver uma solução para isso boa noite eu pretendo colega vereador bispo meus queridos professores digo a vocês que esses dias esse dia é muito triste para o município de São Felipe e antes de eu anunciar minhas poucas palavras aqui eu quero deixar bem ciente para vocês que nós apresentantes do município né que representam esta casa e que está esta comissão de educação não estamos fazendo não promovendo essa unidade da pública hoje para estar se aproveitando de uma situação que está acontecendo para estar querendo adquirir com o carisma dos professores estamos aqui hoje nesta reunião como estivemos na semana passada escutando aqui o professor José Carlos e a professora do CN e demais professores porque sabemos a importância do nosso papel no município e sabemos a importância que cada um de vocês tem para o município de São Felipe não é fácil chegar aonde vocês estão é muita luta e professores aqui que hoje estavam executando seus serviços com muito amor que estudou em outras cidades como a região do segundo efeito que ia andando para poder ajudar e estudar para adquirir uma profissão para adquirir um direito e que hoje estão querendo impossibilitar vocês de lutar pelo direito que vocês têm isso não existe vocês não estão pedindo nada a ninguém vocês simplesmente estão lutando ele é dirente de vocês então o piso salarial ele foi atualizado no início do ano quando são o governo federal atualizam um piso salarial ele passa a mandar para o município o recurso já com a reajude do piso então se ele mandar 100 mil ele vai mandar 106 é uma coisa porque o reajude se responde é 21 então por que não vai passar para quem realmente é direito porque todo esse protocolo de evitar o diálogo de conversar com os professores e que se tivesse essa abertura se tivesse nada disso teria acontecido a gente não tem que saber tem que entender que existe um povo todo prejudicado gente sabe os pais que deixam seu filho na creche para poder trabalhar as crianças que estão agora se preparando para a segunda idade eu tenho filha na escola pública e estou sentindo o quanto ela está sofrendo querendo que comece a jogar as aulas falando que eu estou lá tentando colocar ela para estar vendo para estar fazendo algum tipo de atividade para não atender o ritmo mas eu sei que isso é prejudicado já deu para entender todos os relatos aqui o mundo foi proposto para a gestão de diálogo certo você vê quantos dias está discutindo isso aproximadamente 20 dias e a gestão não tem uma proposta que possibilidade é essa não estamos aqui para estar fazendo politicagem mas nós vamos sendo muito justos gente e cada um de vocês sabe disso ainda tem algo que está acontecendo fator que nós vamos estar preparando de aí a denúncia que está fazendo isso que é com a greve algumas escolas acontecendo aula e quem está na sala de aula é a secretária é a vice-direitora que não tem magistério que não fez pedagogia que não tem preparo nenhum para estar executando a aula e aí você vai se calar para uma situação dessa de maneira nenhuma então eu quero deixar bem claro para vocês aqui certo que tem dois pontos que foi falado aqui hoje que nós vamos né é estar analisando uma é essa questão da salvação de carregada de alunos e outro é na merenda escolar que foi falado que nossa criança precisa estar bem alimentada para poder aprender eu mesmo na última sessão pedi uma o cardápio semanal das creches né porque eu tenho acompanhado e não tenho visto o fruto chegar na creche né e as crianças da creche não podem se alimentando de pão igual a vada pão igual a vada porque vai chegar o momento que vai ficar doente então já está aqui na minha mão e eu vou fazer questão a gente está fazendo visitas nas creches para saber qual é o tipo que a libertação está sendo acontecida lá e se está realmente certo dentro dos cardápios que estão sendo enviados para lá se esse cardápio aqui é real né agora essas duas situações nós vamos estar estudando né mas o momento agora fala do direito de vocês certo que se a gestão tivesse certo um pouco de responsabilidade já teria resolvido porque vocês estão dispostos ao diálogo e outro em relação ao campo de carreira dos professores isso nós vamos discutir com muito carinho porque o que a gestão hoje alegra que não pode pagar o aumento do piso salarial que não tem recurso não é isso que não tem condição de dar o menos porque não tem como pagar então se vai mexer se não está tendo condição de pagar agora e está querendo mexer no piso salarial é porque de lá vai ter que cortar recurso certo para não fazer a folha então cortar recurso é cortar direito e nós não vamos aceitar até porque nós fizemos todo o estudo nós temos todo o material pronto para apresentar que há possibilidade de pagar sim tanto os direitos adquiridos através de estudar de passar hora de fome de de tudo uma trajetória devida de vocês vamos tentar legalizar o piso salarial de vocês simplesmente só é tirar o super salário e as pessoas que estão sendo pagas por 60 que é o dinheiro de vocês e que não é que está sendo pago pelo 60 e sim pelo 40 e não é a pessoa que está ganhando pouco não é a pessoa que estava ganhando salário mínimo e hoje está ganhando 3 mil reais pessoas que tem 3 mil de salário e está com 8 mil de salário e eu não estou falando isso aqui porque eu vim falar não eu estou falando isso porque eu tenho todo o material na mão para mostrar então simplesmente é cortar colocar cada qual você quer da qual e dar o direito de vocês em relação a essa questão de algumas pessoas eu ainda vou generalizar algumas pessoas ter essa mente né pequena de relatar que o professor de São Felipe ganha bem que o professor de São Felipe está ganhando demais realmente essa pessoa não conhece história né e nem a real né verdade de um professor tudo o que se acontece nas outras profissões acima passa pelo professor o médico ganha 30 mil reais no mês o médico entra hoje no hospital 7 da manhã sai amanhã entra hoje 7 da manhã sai amanhã 7 da manhã leva 1.600 reais que é o prazo ainda tem direito a conforto né toalha lavadinha para tomar banho café almoço janta ainda escolhe o que quer comer e o professor hoje eu presenciei na semana passada se quiser verendar na escola tem que levar porque até a verenda tem possibilidade de prender na escola né então será que isso né e eu fico muito triste quando escuto isso que comecei antes porque o dinheiro para os professores logo começa o nosso livro é aqui que nós compramos é aqui né que nós vivemos e hoje nós estudamos e hoje nós estudamos isso de algumas pessoas e dizem não a professora ganha demais essa greve você está aqui né então são pessoas que não tem a mente pequena então não devem levar em conta o que eu quero dizer a vocês é que nós estamos aqui certo à disposição de vocês espero que essa audiência pública tenha assim que nossa intenção em si é tentar ajudar não que se permaneça a greve e sim que se resolva a greve e que se né que a gestão entre tem o consenso da manhã dessa assembleia que é o José Carlos trazer uma proposta que eu tenho certeza que foi uma proposta da minha eu vou assim vou abraçar é que voltar a normalidade às aulas do princípio né agora só com vocês também e aí eu vou dizer a vocês e nós estamos aqui pra ajudar vocês se for possível e vocês podem contar é com nós sem questão partidária né sem pretensões políticas né você pode contar com nós nesta casa né e digo a vocês não vão certo fazer dar uma de bolsinho voltar para a sala de aula ser o direito de vocês adquiridos não pedir nada ninguém né se o governo federal atualizou vocês tem que receber estirem lá de quem está pagando errado e pagam de quanto que você serve isso eu quero dizer a vocês quanto nós estamos aqui para discutir né para debater com a situação muito obrigado o senhor João Vitor é presidente da comissão é caro amigo colega Jair José Carlos representante da PLB os professores que nesse momento se encontram aqui debatendo buscando seus direitos é eu vi o professor José Carlos quando citou que estava negociando tentando buscar um acordo onde houve até a necessidade de sugerir sugerir para que a administração pudesse ter um reajuste não até o esperado que é o 6.81 mas que possa ser dividido ele sugeriu para que passasse mediado 3% e os demais fossem divididos se os demais aceitassem é triste triste ver nosso município com o colégio fechado os alunos estão em casa e não há uma preocupação da administração mas eu acredito acredito que é a nossa secretária secretária do município secretária da educação eu acredito até que ela vá sensibilizar o secretário de administração o prefeito para que possa estar resolvendo a situação o mais breve eu fiquei feliz quando vocês se reuniram aqui na sessão e o vereador Djalma o vereador Marinaldo disse que iria estar buscando um bate-papo um consenso via preocupação deles mas eu acho que infelizmente é acho não não atenderam até porque até agora não foi resolvido nada ouvi também o professor Férez quando ele citou a dedicação o trabalho dele quando ele se esforçou quando ele estudou e hoje ganha este valor valor o qual o professor se merecia ganhar muito mais assim como também é os demais professores que tanto se dedicam tanto se esforçam para estar na sala de aula onde nós observamos aqui a pouco instante uma pessoa causou tanto transtorno aqui foi necessário até a presença de da polícia chegar ali para poder estar conduzindo esse trabalho aqui na maior tranquilidade até agradeço muito a polícia que esteve aqui presente pediu também ao rapaz o rapaz saiu também na boa ele entendeu que havia necessidade da reunião prosseguir com harmonia e tranquilidade nossa amiga também citou quantas viagens para São Totão de Jesus com muitas lutas e vocês são merecedores do salário que vocês recebem e o aumento é direito de vocês o reajuste é direito de vocês eu ouvi nossa amiga falar é a que se encontra aqui na terceira fila aqui no meio ela propôs a sabedoria praticamente está se esgotando todos os recursos e o que fazer o que fazer para os direitos ser garantidos eu até gostaria até de fazer essa pergunta depois a nosso presidente aqui da comissão ele tem um conhecimento jurídico até que ele explicasse até para a gente o que vamos fazer para que os professores tenham o seu direito garantido é o Wilma também pela pela sua fala é a preocupação né e todos vocês é sentimos na perna é se temos direito a na situação de professores se temos esse direito de reajuste que seja dado e pedimos que seja urgente para que os alunos voltem a sorrir é estar aí junto com seus coleguinhas porque eu acho que estão muito triste por estar fora da sala de aula muito obrigado boa noite a todos vocês continuou a franqueada a palavra professor quero saudar os professores em nome da professora Nilza que foi minha professora há uns 20 anos 20 e poucos atrás quero parabenizar por estar aqui presente e parabenizo a todos vocês pela luta sinalizou um ponto a administração a administração não teve planejamento o reajuste ele foi anunciado 28 do 12 de 2017 a administração a administração teve tempo hábil o suficiente para se organizar como ano passado e mandar lei em março para ser aprovada deixou tudo para cima da hora e o portador se manifestou dizendo que não tinha recursos para gerir esse aumento de 6.81 que o MEC autorizou através do ministro da educação aumentou sua vida sobre a greve a greve é legal na previsão da constituição a greve só é ilegal quando a justiça diz a greve é ilegal enquanto a justiça não diz a greve é ilegal ela continua sendo legal porque ela está refaltada na constituição da república federativa brasileira outro ponto o município de São Felipe não entrou com nenhuma medida judicial até o momento contra a greve contra vocês nenhuma então vocês sabem por quê? porque eles têm certeza que a greve de vocês é ilegal outro ponto professor Félix eu fico triste em saber que a América escolar chegou a este ponto eu lembro da época de minha avó que era merendeira há uns 20 anos anos atrás e que não era não era Pão 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 e Bá né na segunda-feira eu fui convocado pela APRB onde eu tirei algumas dúvidas de alguns professores com talento e como advogado e deixei claro a legalidade da greve e que e levei uma representação formada por mim e por Jair onde vocês puderam guardar do protocolo protocolei a ação com 1463 páginas de prova aonde deixa que ele que o município cumpriu cumpriu não deixou de cumprir o FUNDEL 60 só pagou ano passado 53,96% com o professor e o diretor e o coordenador fora mas ligado às escolas ou seja ele cumpriu ele cometeu crime de responsabilidade e essa e essa essa mesma representação protocolei todos os órgãos da justiça PRG MP TCM certo fica falando tudo alguém tem que dar os olhos para a representação não é possível e todo mundo vai fechar os olhos e quando eu para Brasília para o Ministério todas as medidas judiciais cabires eu estou tomando quanto aos decretos que retira direitos eu vi que o decreto não é direcionado à educação é um decreto genérico direto a todos os funcionários do município e daí eu estava estudando com alguns amigos meus advogados e daí eu vou entrar de forma diferente não vou colocar ele direcionado à educação eu vou entrar com a ação provocando o Ministério Público para ingressar porque por causa da palavra indeterminado e nenhum decreto pode trazer a palavra indeterminado porque ele traz a palavra ele traz como se fosse um vínculo fechado é a mesma coisa de um edital o edital nunca pode trazer exclusivamente e ele traz um decreto determinado indeterminado fechado aí vamos fazer em forma de representação para provar o Ministério Público para dar o Ministério Público para entrar com a ação de Cível Pública até mesmo porque decreto não tem força de lei mas não é lei só poderia suspender os direitos através de lei decreto não suspende lei ou seja as leis estão vigentes esses decretos são nulos desde a sua publicação por quê? porque a lei foi aprovada por este plenário foi sancionada pelo prefeito e publicada em diário oficial ou seja foi um colegiado mais um prefeito e um diário oficial que se tornou publicidade respeito todo o princípio não foi não é um ato exclusivo do prefeito que baixou-se um decreto que vai anular os direitos já adquiridos esses dos decretos eu estou tranquilo porque a gente vai conseguir derrubar já eu procurei decisões pacíficas do SPF o SPF tem soma suficiente que esse a gente derruba quanto ao piso eu achei algumas decisões passei que eu passei na semana estudando piso salarial no professor Ricardo Lerardóx e e Fux diz se os 100% do adulto não devem os 100% não devem cobrir o mundo que o prefeito se vire e pede os 25% e pague o professor mas pague o reajuste é do mal essas são as palavras de Ricardo Lerardóx mas o professor tem o direito de responder porque é lei federal e se ele não cumprir a lei federal ele comete crime de responsabilidade e se ele comete crime de responsabilidade ele pode sofrer um impeachment então eu fico triste em ver uma greve que antes na história de São Felipe não teve triste mesmo os alunos em casa ou no campo de futebol na rua batendo perto fico triste fico triste porque a secretária não compareceu a essa a essa casa aqui nós não estamos fazendo política nós estamos dialogando educação dialogando a valorização do magistério agradeço imensamente pelo ato de estar aqui discutindo conosco a valorização da educação eu abro a palavra eu abro a palavra ao público agora se alguém tiver alguma pergunta para mim para fazer uma resposta de Toninho agora se qual coisa é o momento é o momento pode ser feito de memória pode ser feito é para relação a o que pode ser feito para acontecer se resolver a situação do mercado porque não está tendo um consenso no caso está sendo se até amanhã não tiver o consenso a categoria eu entendo que não cabe mais mandado de segurança pelo fato que já se passou 100 milímetros não cabe mandado de segurança mas eu entraria com a ação ordinária entraria também com uma representação para revistas e os vereadores podem entrar com uma ação popular porque eles tem legitimidade a população tem que 5% da população assinar a 5% 5% de 21 mil os matemáticos fazem a conta 1.050 1.050 pronto teria que ter 1.050 assinaturas mas se um vereador assinar vai uma só popular fácil e aí a justiça decide oprimir e apagar com certeza a gente tem que entrar com agrado instrumento e aí a gente entra com agrado do agrado e de alguma decisão porque ela vem federal alguém quer fazer pergunta hoje eles vieram com argumentos de que da ultrapassão 54% que tem uma porcentagem que não podem ultrapassar 54% lá na zona ao povo ao povo e se se der isso não está passando tem como mas 50% é com a geral 54% é com a geral existe discussão na SPF sobre isso 54% o SPF entende a maioria do já do SPF que vai que vai ser 60% porque a constituição fala que professor é 60% e os outros 54% quem dá mais o DCM ou a constituição não mas quando ele fala ele fala do geral ele fala do geral pois bem a gestão anterior diz que recumpria a constituição todas as contas ultrapassadas 60% cumpriu a constituição o prefeito aceitou se ter as contas recrovadas pelo DCM cumprindo os 60% dos professores no entanto acredito que essas contas serão aprovadas judicialmente porque é direito de pagar porque não pagar eu vou respeitar a lei federal quando ele fala do geral 54% a gestão tem várias outras coisas que ele pode cobrar gastos não tinha um dinheiro de uma vez tipo assim eu venho dinheiro venho dinheiro para venho dinheiro para a mercada escolar aquele dinheiro é exclusivo só para a mercada tem fonte da saúde de saúde para a medicação aquele dinheiro é exclusivo para a medicação pode ter pessoal tem várias rentas exclusivas de insumos e não de pessoal é aí que deve se trazer o contrapeso é porque quando eles falam do 54% é que eles disseram assim que quando ultrapassa os 54% com pessoal entra aí a lei de responsabilidade fiscal a questão das lutas aquele processo todo e que esse 54% está ultrapassado que eu ia perguntar assim é 54% contando quantos funcionários ou valores que ganham que é pelo valor que ganha então se o plano de carreira da gente fosse menor consequentemente o índice com o pessoal estaria menor e isso ajudaria a resolver esse problema e outros então não quer redução de sair é redução é é redução redução é é eles têm 54% para participar com o pessoal o valor total da folha não importa quem ganha 10 tem quem ganha mil vai somar no final e vai dar porcentagem se ele paga o professor o juros quanto é que você ganha é X por direito é eles têm lá uma sobrecarga de contratos por que não vai ser contratos para você certo para que a gente não vai viver nada a ver porque você ganha X gratificações o valor total quer manter todo mundo quer de vontade se a cora da fechadura está dando um milhão desse milhão vai ter 4% tem 5% pessoal né ele vai pronto nada a ver quem ganha 10 ganha mil não é mesmo nada a ver isso não é a ver se eles não é só que a recada tem funcionário né que nós chegamos em escola aí que tem mais funcionário do que aluno a verdade é essa sala com 3 pessoas na cozinha tem 5 então tem mais funcionário do que aluno você vai pagar o prato turista não não porque ele é que o povo não ser empregado eu acho que dar emprego é uma das grandes ações não tem que ser empregado do Felipe agora não pode empregar um para ficar outro aí está tirando a gente está pagando a sociedade o vilões não funcionam não se pode esse argumento dele aí não está começando nada a ver mexendo tanto de carreira só não tem que ser empregado não tem que ser empregado não tem que ser empregado mas a gente pontuar primeiro de tudo eu queria assinalizar o professor Félix que deu uma grande admiração e ao acompanhar o relato dele eu fiquei aqui pensando e dizendo assim quantos desses alunos da turma de 40 e poucos vão ter o mesmo privilégio de se tornar doutor talvez se não for o incentivo do pai da família da mãe talvez isso não possa acontecer porque os grandes mediadores para que um aluno ele possa alcançar o nível do professor Félix é a atenção da família também a família influencia muito nisso eu acredito que a família dele deve ter uma participação muito grande nesse sentido e esse sentido talvez muitos de nós não consigamos compartilhar há algum tempo eu tinha um desejo na verdade eu tenho ainda porque eu pretendo fazer um concurso aí na área federal e talvez sair do município aí eu comentando com uma colega ela disse que ia para casa estudar porque eu estava querendo fazer uma estrada em matemática aplicada o comentário dela foi o seguinte o que vai perder bem vai perder dinheiro porque você vai fazer esse mestrado vai colocar seu diploma lá no setor pessoal e vai passar dois, três anos para poder ser verificado e talvez ser aprovado e aí as palavras de desânimo não é só dela muitos professores estão desanimados porque muitos tiveram essa vontade de fazer uma pós-graduação de fazer um mestrado doutorado e essa vontade foi minada pela desvalorização do professor que acontece no nosso município São Felipe é uma cidade em que não existe um professor leigo todos os professores são graduados por desatulados são mestres ou doutores como no caso do Félix mas isso não é reconhecido então o que é que se briga hoje? o que é que se fala muito hoje? das gratificações o que incomoda na realidade são as gratificações que o professor recebe e aí eu repito a fala de muitos quando eu digo que essas gratificações elas são baseadas em estudos em cursos em investimentos em noites perdidas então é muita coisa é muita coisa que faz com que o professor consiga um salário pouco mais digno diante do trabalho que ele faz porque não é pouca coisa um professor entrar numa sala com 40 bons alunos entrar numa turma com uma minha com 36 alunos outros com 40 não é pouca coisa formar cidadãos formar cidadãos críticos conscientes isso não é fácil é muito difícil mas eu lhe digo muitos de nós conseguem a gente consegue a trancos e barrancos mas a gente consegue então eu fico pensando por que essa desvalorização se a lei de direitos e bases é toda baseada toda faltada na valorização do professor e por que São Felipe que é uma cidade que os professores almejam o conhecimento a gente busca em todo lugar o conhecimento quando chega uma empresa que fala curso de pós-graduação mestrado doutorado tem professores que já ouvi falar que vão pra Argentina fazendo a estrada é por que que vai ser automaticamente reconhecido não é um anseio de conhecimento que a gente sabe que aqui em São Felipe a desvalorização do professor é muito grande a gente não é reconhecido pelas autoridades em relação ao que a gente faz isso é só o comentário em relação ao que o professor Félix agora a pergunta o que a gente fazer pra você é referente aos encaminhamentos de feitos você fez alguns você expôs várias autoridades lá nos órgãos mais elevados autoridades que pudessem talvez intervir nessa situação primeiro existe um tempo criado pra isso será que quando você faz o encaminhamento tem um tempo pra que você obtenha resposta que tipo de resposta você espera com esse pra minha mente que você fez infelizmente não esses acordos não tem tempo não existe prazo processual para eles eu espero o tipo de resposta não eliminar de lá pra cá pra o prefeito pagar o piso sobre pena de rendir eu pedi sobre pena de prisão civil as coisas daqui isso resolve sim se você vou pena de pagar dinheiro ele vai dizer que tem dinheiro pra pagar as coisas daqui isso resolve pena de prisão civil sobre esse argumentário anterior eu quero dizer que eu saí da escola pública de São Felipe e eu agradeço isso agradeço os professores da escola pública de São Felipe e só lembrando o caso do professor Pérez quando ele disse que vai dar entrada no diploma dele professor quando o senhor der entrada no seu diploma doutorado procure o o o advogado da PLB dê entrada em ação ordinária e peça seu retroativo na ação que requer que seja reconhecido o meu direito na ação meu direito retroativo o senhor receber toda a ofendação mais alguém quer uma pergunta o senhor quer dizer o seguinte que com a sua vaga eu vou falar da questão de 54% então significa o seguinte se a prefeitura realmente ultrapassar 54% ou pagando 60% ou não pagando 60% é o vítima para a gente ultrapassando as contas podem ser rejeitadas sim podem ser rejeitadas lembrando que o Fundeb a lei do Fundeb diz que ele não pode gastar menos que 60% com o professor isso é lei federal a lei que diz que 54% é uma lei estadual é uma normativa do TCM da NEM então entre lei e normativa a gente tem que ir pelo lei e isso tem discussão no SPF em nível de reflexão geral que os prefeitos entraram para ir para 60% desse índice mais alguém? obrigado quero agradecer a todos vocês foi bom estar com vocês discutindo nesse momento sei que é um momento difícil delicado mas eu quero dizer que essa casa todos os vereadores a comissão está presente para lutar com vocês juntos somos mais fortes se precisar ir para a caminhada ir para a luta nós vamos o piso de vocês é lei se quem é para a sua casa forte de direitos enquanto tiver a comissão ela não passa isso garanto a vocês eu vou lutar pelo direito de vocês podem ter certeza disso boa noite que Deus te abençoe Obrigada.